Música O curso de formação de jovens lideranças é uma iniciativa do Departamento de Desta e Aids e Hepatites Virais com o Aids, Unesco e Unicef Ele faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da participação dos jovens no controle social do SUS, mais especificamente da epidemia de Aids E o objetivo dele é exatamente isso, formar novas lideranças jovens dessas populações para que a gente chegue ao fim da Aids A gente tem, foi estabelecido como meta global o ano de 2030 como o ano em que a epidemia de Aids pode ser vencida e a participação desses jovens é fundamental nesse processo Música 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 É a questão da saúde indígena Música Música Essa é uma oportunidade muito importante de fomentar o protagonismo juvenil sobretudo em adolescentes e jovens vivendo com HIV Aids para que a gente consiga trabalhar o mundo com menos discriminação, menos preconceito, menos estigma e com respaldo nos direitos humanos para garantir uma vida digna Então, mandava o menino na segunda-feira procurar um posto qualquer Aí, entrei em contato com um colega da Viu Cruz, perguntei se realmente estava tendo atendimento lá e o menino foi Se fosse outra pessoa, fazia o que? É, não é todos que sabem Ai, vou olhar na internet e vou aprender Não, não é todos Uns tem medo, outros não Outros que não sabem mesmo Chega lá na escola, vai falar de quê? Só fala de TSP, AIDS e gravidez, não todas as químicas Mas eu não falo de homossexualismo, não falo de sexualismo Eu não falo de sexo a três, de beijo a dois, beijo a três Que são as coisas que os jovens falam Eu não me sinto culpado e nem culpo a pessoa que me tornou sudo positivo Eu sempre costumo dizer que eu estava vivendo, talvez no melhor momento da minha vida Estava tendo o melhor orgasmo, certo? Então, assim, eu estava vivendo a minha vida Eu não acordei de manhã assim, sempre decidi falar Hoje eu vou contrair o HIV Eu não acordei de manhã assim Eu não acordei de manhã assim, sempre decidi falar